Foi bem, em cima da notícia, estamos aqui com a Dona Rosa que abortou a reportagem ali embaixo. Ela está com uma reclamação aqui, veio reclamar aqui na Secretaria do Meio Ambiente. Dona Rosa, do que se trata? Você estava me contando ali embaixo, na hora que eu encontrei com a senhora? É, eu acargo lá no creminho, lá no meio do mato, de 4 mil metros e 200, uns anos é pouco, né? Está cobrando taxa de lixo, acho que até eliminação, que não tem. Só se for o lixo de depois da mato, com a canela. Quer dizer, a Secretaria do Meio Ambiente agora, né? Está cobrando a taxa do lixo e a senhora não tem condições de pagar? Não tenho, essa aqui descontaram lá, agora outras que não tinha como descontar. Eu já tenho um que eu já paguei, esse aqui, vai. Certo. É, esse aqui é o número do protocolo, né? Está aqui, ó, 44 reais, a taxa de lixo. A senhora tem condições de pagar essa taxa, dona Rosa? Não tenho, porque olha, o salarinho é o benefício que eu recebo. Só salário, como que eu vou tirar para remédio, a gente é doente. Você pode pegar um copo de água? Um copo de água para ela aqui, ó, Zé, eu estou muito nervoso. Por favor. Senta ali, dona Rosa, calma, pode acalmar. Ô, dona Rosa, eu acho que... Deixa eu falar, qual que você vai lá? Ô, Lucimar, eu acho que eu vou levá-la lá na prefeitura, porque é lá que a gente consegue. Então, eu vou tirar agora, mandar ela aqui. Não. Deixa eu só dar uma olhada aqui, ver onde está o protocolo dela, para poder ver certinho onde. A senhora já foi na prefeitura? Fui, vim lá agora. E mandaram a senhora vir para cá? E mandaram aqui, é. Aí a Betinha, que é responsável pela chate de divisão, ela vai até o local, vai verificar e vai oferecer. Na verdade, ela vai ter que subir na prefeitura novamente. Vai ter que subir na prefeitura. É. Ai, meu Deus do céu. Subi lá com a língua de água. Quantos anos a senhora tem, dona Rosa? Ô, Zé, você vai envolver, a gente vai sofrer, você vai encerrar, 80. Vamos subir, a gente vai lá para o estado de água, dona Rosa. Vamos ver um pouquinho de água. Vamos aceitar logo, porque é dia 20, ela já está aí, também. Eu disse, eu queria me aceitava hoje, porque... É um desespero, né, dona Rosa? É, um desespero. A gente é só, sozinha, só que não deu. Você não mora sozinha, não é, dona Rosa? E a senhora tomou esse susto grande quando chegou a esses impostos? Muito. A senhora não tem condições de pagar? Não. Eu não tenho condições nenhum. E o lixeiro nem passa lá, dona Rosa? Não, em casa passa. Em casa não concorda, porque passa, né? Mas lá no fundo, lá não tem. Onde está cobrando, nem tem lixeiro. Está cobrando, não tem. Não tem em casa, não tem nada, só mato. E a senhora é sozinha? Sozinha, só com Deus, né? A senhora acha que a prefeitura vai resolver essa situação ainda da senhora? Não sei, não. Lá na prefeitura não sei, porque eu lutei já. Você está com medo de perder até o terreno por falta do pagamento de impostos. A senhora não tem condições. Não tem condições de pagar, é. Está aqui que a senhora falou a primeira vez? É. Vamos ver o que é a doutora Ângela. Dona Rosa, está aqui a dona Ângela. Ela vai resolver essa situação para a senhora. Eu estou aqui, olha aqui. Falta o problema da senhora, não é? Qual que é o problema da senhora? O problema é que eu não posso pagar a taxa. Doutora, está resolvida então a situação, pelo menos por enquanto. Vai ser feito o requerimento para uma vistoria, como ela alega que o caminhão de lixo não passa lá, onde está sendo cobrado esse imposto. É, lá não passa. Dona Rosa, confortou a senhora um pouco mais? Graças a Deus, né? Certo? Bom dia para a senhora. Bom dia, obrigada. Muito obrigada. Bom dia, obrigada. Bom dia, obrigada. Podeis, não é? Não, obrigada. Tempo e depois, não é? Tempo e depois que não tempo e depois, não é? Tempo e depois que não tempo e depois, não é? Tempo e depois que não tempo e depois que não tempo e depois vai passar. Mas quando a tempestade demora passar e a vida até parece fora de lugar, não perca fé em Deus, fé em Deus. Fé em Deus que tudo irá se acertar. Aquilo que não mata só nos faz fortalecer Vivendo aprendi que é só fazer por merecer E passo a passo um dia a gente chega lá Pois não existe mal que não possa acabar Não perca a fé em Deus, fé em Deus que tudo irá se acertar Pois o sol de um novo dia vai brilhar E essa luz vai refletir na nossa estrada Clareando de uma vez a caminhada Que nos levará direto ao apogeiro Tenha fé, nunca perca a fé em Deus Pra quem acha que a vida não tem esperança Pra quem espeita a mão e ajuda a criança Pra quem acha que o mundo acabou Pra quem ama e conta o amor Tenha fé, vai na fé, nunca perca a fé em Deus Pra quem sempre sofreu e hoje em dia é feliz Pra quem ama e conta o amor